Hoje 26 do 8, às 12 horas e 15 minutos, fazendo uma tomada aqui da minha pequena floresta de acomponia, meus hortelãs, meus berinjelas, meus tomates, minhas cuves, a minha imbaúba que eu não tirei aqui da cama de cultivo ainda, meus tomates, coisa linda, isso aqui é produção gente, é acomponia, vamos lá, vamos colocar aí na casa de vocês, é acomponia, aqui é os ENFT, também em alta produção, né, pé de manjericão aqui ó, manjericão, coisa linda, e o pé de giló, que ficou fantástico né, aí, tudo é tomate, de cima pra baixo tem uma visão fantástica da minha companhia, aqui meu poço de alevino, lá no fundo a taioba que eu fiz uma limpeza na cama de cultivo, elas estão agora se recuperando, né, é isso aí, fizinho rápido, ali do outro lado, como tá escutando cantar, tem as galinhas, aí, que já começaram a comer o milho hidropônico, agora já tô tratando com milho hidropônico, as minhas galinhas, né, aí a horta de chão, que tal também bacana, muita cebolinha, salsinha, como é só para o consumo da família, né, é um canteirinho pequeno de cada coisa, aí as belezura, as belezura, tudo esperando ganhar alguma coisa, olha aí, quanta galinha bonita, né, olha que maravilha tem milho aí no chão pra elas, né, vamos ver se, hoje já foi recolhido os ovos, não tem mais ovos, não tem galinha aqui no ninho, tem uma bacana linda, mas já recolheu os ovos hoje, é isso, aqui é onde é armazenado o esterco delas, que é coletado todo final de semana, o esterco delas, e é posto aqui armazenado pra curtir ó, alinhada, bebedouro automático, aí, ó, isso, ó, muito bom essa é minha companhia, meu fundo de quintal fundo de quintal olha aí, que maravilha os pneus que eu fiz, né, que tem um vídeo aí que eu ensinei a fazer olha aí, ó aqui as bombonas que eu coloquei, tem um vídeo aí também, no dia que eu montei essa bombona, já estão com tem morango aqui, experimentando morango, couve, né, aqui tem o agrião de água, que já ficou muito lindo aí, mas já tá na fase que tá ficando velho, fase final, vou replantar aqui eu vou fazer plantar outra coisa aqui agora, vou tirar o agrião e plantar outra coisa e aqui eu coloquei umas mudinhas de ruclo esses dias, vamos ver se vai sobreviver né, esta é minha aquaponia hortelã maravilhoso é isso aí, gente quem gostar de aquaponia, quem entrar no canal, inscreva-se aí, curte aí um abraço a todos